Música Amor, joga pra ele no corredor? Pega, Roque! Você corre, você corre! Aê, pronto, agora você espera! Eu corre, eu! Você correu? Bem devagar foi? Bem devagar! Eu quero o brinquedinho! Uai, amor, ele vaza, filha! Pega outro brinquedinho! Aí, ele jogou no chão! Ele é muito bonzinho, amor! Aú! 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 Ah, filha linda! Filha linda você, neném! Joga pra ele, amor! Filhinha, joga pra ele no corredor! Ele vai pegar! Ele tá com a unha grande! Vai lá! Vai pegar! Devagar, meu amor! Princesa, devagarinho! Aperta o hambúrguer e ele joga pra ele! Joga e manda ele buscar, amor! Ele tá querendo pegar! Devagarinho, princesa! Devagarinho! Ele sentou! Ó, ó, ó! Assim não, neném! Assim não! Tem que ser muito diante! Filhinha! Filhinha! Que coisa, hein, Rocket! Pega! Você tem que soltar pra ele pegar! Aperta e solta! Ele não vai conseguir pegar, meu anjo! Aí, ó! Ó! Vamos abrir a igreja, né? Ó, ó! Vamos deixar ele sentar! Olha ali a Júlia! Vai, tchau! Conta pra galerinha o que você vai fazer! O que você vai fazer agora? Pai! Fala oi pra galerinha, amor! Oi, galerinha! Conta o que você vai fazer agora! O Rocco vai tomar banho! Ele vai tomar banho! Pode pôr, mamãe! Pode pôr, a água tá gostosa? A água tá gostosinha! A água tá gostosinha! Deixa eu pegar primeiro o shampoo dele, né, Cadê? Ah, já tá aqui! A mamãe é doida! Esse aqui! Ai, que gostoso! Vamos olhar ele, meu amor! Aqui, ó! Tem esse potinho que a gente pode encher de aguinha! Tem esse de aguinha! Enquanto isso eu vou... Nem dá pra ver, né, galerinha? Ele vai pôr! Não, mamãe! Ele vai pôr! Então enche aqui de aguinha! Enquanto o mamãe vai tirar a remelinha dele, tá? Mas você joga bem devagarinho nele, tá bom? Joga! Tá pesado, né? Agora você joga devagarinho, bem dentro nele, amor! Nossa, muito bem, amor! Você é muito linda! Rocco, fala oi pra galerinha! Não! Oi, galerinha! Ô, amor! Que bom, neném! Você molhou aqui, ó! Molhou eu também! Não, joga só na pia! Não, pode só! Pera aí, Rocco! Deixa eu lavar a bonita do corpo, meu amor! Cuidado! Ele vai cair aqui! Vai cair, né, amor? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado pra ele não agulcar a patinha! A patinha dele é muito frágil! Agora nós vamos esfregar ele, tá bom? Você vai me ajudar? Tô solto na mão! Cadê a sua mão? Onde é que tá a bondadinha pra gente colocar sabonete? Aqui! Tá preparada? Deixa esse potinho aí! Quando a gente for saboar ele, a gente usa! Agora é hora da gente colocar o sope aqui, ó! Olha a sua mãozinha! A mão da pia, agora vamos lavar ele, ó! Vamos lá! Me ajuda! Deixa ele bem cheiroso, amor! Ai, querido, lava bem! Isso, Roca! Eu quero pôr água! Peraí, amor! Vamos continuar lavando! Daqui a pouco a gente vai passar água! Primeiro vamos esfregar bem, Roca! Me ajuda! Por mais! Tá com aflição, amor? Eu não quero água! Você não quer o quê? Tá quente! Tá quente não, amor! O que que tá quente? Põe água! Peraí, amor! Deixa só a coisa aqui, porque o Roca tá embaixo da torneira, senão vai cair água nele! Me ajuda a esfregar ele! Você tá com sabão na mão? Passa aqui nele aqui, ó! Tá vendo que eu tô fazendo espuminha? Ué! Tá ligado sozinho, amor? Peraí, olha a nossa mão com sabão! Nossa, mas ele tá ficando tão limpinho! Ô, Roca! Se enfiar o pedrinho ali, amor! Pronto, agora a mamãe abre aqui, ó! Vou pegar o sabão na sua mão! Vou deixar a mamãe se aboar o Roca! Peraí, tá? Daqui a pouquinho você pega no seu baldinho! Só porque senão ele vai ficar com frio! Então, espera aí, tá, amor? Espera só um pouquinho! Segura seu baldinho! E vai... Tá no boco! Você vai com o quê? Água... Água no boquinho! Tá no boco na boca, né, filha! Essa água é sua, meu amor! Júlia, solta! Júlia, essa água tá suja, viu, amor? Esse potinho caiu no chão! Você é doidona? Você é doidona, minha mamãe? É, vai! Só um pouquinho, que a mamãe tem que cruzar, porque o bolo tá com frio, ó! Não ele fica com frio, tadinho! Ó, mas você tá jogando fora a água? Nós vamos secar ele? Vamos secar ele? Dá frio pra ele? Hein, Júlia? Tá bom? Júlia, você já alcança a torneira, né, moça? Ô, bebê! Ô, bebê! Amor, não foi no chuveirão, não? Tá quente, tá quente! Tem que pôr assim, ó! Licença no chuveirão, que o chuveirão assusta ele, amor! Chuveirão assusta o roca! Os filhos vão tirar o chuveirão! Calma, agora ficou frio! Amor, tá frio! Você viu que doido que ele faz, né? Ele tá molhado! Ele não gosta de ficar molhado, não! O roca tá cansado, ó! Olha ele! Olha ele, agora eu vou pegar a toalha! Pera aí, roca! Pera aí, roca! Não chacoalha, não chacoalha, não chacoalha, não chacoalha! Ah, a torneira abriu! Chacoalha! Chacoalha não! Chacoalha não, doidão! Como é que ele chacoalha, hein? Como é que é o chacoalho? Que doido, amor! Vamos lá pro quarto agora secar ele? Ficou limpinho! Eu vou mostrar pra galerinha, roca, de como é que você ficou! Olha que coisa linda! Olha que ó, lindo! Ele ficou limpinho! Enquanto essa outra aqui, ó, já desceu da cadeirinha dela! Vamos lá agora secar ele? Yeah! Let's go! Agora é hora da gente secar o roca! Olha como que ele fica doidão! Devagar, né, amor? Devagar, né? Ele tá tirando um excesso, amor, de água, que ele tá cheio de água, olha! Tá todo molhado e ele tá com um cabelinho grande! Ó! Ó, que doidão! Você quer que eu pegue o livro pra você, amor? Você tá imitando ele? Você tá imitando? Você também tá molhada? É! A Julia e o roca eles tomaram um banho? Ih, que coisa doida! Que coisa linda, amor! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.